Oi! Chegou a hora de falarmos sobre as expectativas para esse ano de 2019 aqui no Mantado de Livros. O que será que vai acontecer ao longo desses próximos 12 meses? Bom, a primeira coisa que eu posso confirmar para vocês é que sim, teremos muito mais do mesmo aqui no Mantado de Livros nesse ano de 2019. A fórmula que eu criei lá para o ano de 2018, a partir de janeiro, digamos que funcionou. Se não tivesse funcionado, o canal já tinha afundado, eu não teria crescido e com certeza já teria desistido há muito tempo aqui do YouTube. Mas não, o negócio funcionou, o canal conseguiu crescer, ou seja, tudo que eu fiz ao longo do ano deu certo. Só que, por causa de alguns problemas que eu até apontei no vídeo de ontem, o Retrospectiva 2019, que aliás, claro, eu vou deixar o link aqui em cima e também já aproveito para fazer o jabá, né? Durante a última semana de 2018, eu fiz uma longa retrospectiva dos melhores e dos piores. Vou deixar todos os links na descrição aqui desse vídeo, porque não cabe tudo aqui no card. Enfim, lá na Retrospectiva 2019, eu comentei que tive algumas dificuldades com a própria plataforma aqui do YouTube, que acabou me desmonetizando, depois voltou, mas enfim, isso acabou me desmotivando. E muita coisa ficou fora de eixo do que estava planejado. Ou seja, muita coisa que estava na estrutura do canal desde o começo, lá em janeiro de 2017, não chegou até o final. E é uma das coisas que sim, eu tenho que fazer aqui em 2019, que é manter toda a grade. Porque vamos combinar, né? O meu canal aqui tem muita cara de uma TV que fala sobre literatura. Mas sim, preciso pôr no ar vários vídeos que ficaram faltando ao longo de todos os meses. Que é o que dá chamada para o canal. As pessoas acabam aparecendo por aqui e vão ficando quando vê o tipo de análise que eu faço das histórias. Porque é isso, né? Cada novo canal de Booktuber tem que ter a sua personalidade. E vocês sabem, claro, que a grande diferenciação que o mandado de livros tem é justamente o grande projeto Contos do Meio Dia. Talvez não seja grande para o grande público, mas é para mim. É a grande identidade. Nós valorizamos contos, as histórias curtas, porque eu considero que é um modo de entrada a esse mundo literário. Quem nunca pegou um livro na vida, tem medo, não gosta, acha muito chato, não vale a pena recomendar que ele leia um livro fininho ou então muito menos aqueles calha-maços. Não, entrega para a pessoa um conto super gostoso, interessante ou instigante, depende do que a pessoa gosta, né? Com certeza, se ela gostar, ela vai pedir outro para você e a pessoa já está viciada e você pode dar um livro de coletânea de presente para a pessoa. E depois, claro, aí você vai apresentando aqueles romances clássicos e outras coisitas que existem aos montes na literatura mundial. Sem montar dos livros é um canal que estimula a literatura. E vale lembrar, né? Ano passado, a gente viu o mercado editorial aqui do Brasil, ou então o mercado livreiro, né? Cair bastante. Principalmente as vendas, lojas fechando para lá e para cá. Mas, se a gente for pensar, os canais de literatura aqui do Brasil estão crescendo bastante. Muita gente apareceu, apareceu, surgiu, desenvolveu e às vezes até desistiu ao longo do caminho. Mas, de qualquer forma, está crescendo. Quanto mais passa o tempo, mais booktubers estão aparecendo por aí. Até uma certa concorrência. É difícil manter um canal de literatura aqui no YouTube. Não é fácil, não. Tem que ter um rostinho bonito. Bom, aqui o rostinho está meio gasto, né? Então, isso não ajuda muito. A gente tem que fazer outras coisitas. Enfim, é algo bem difícil de ser tocado um canal de literatura aqui no YouTube. Mas, eu estou gostando de fazer isso. Foi o que eu percebi nesse ano passado, em 2018, como eu comentei no vídeo de ontem. É por isso que eu vou continuar sim. Porque eu gosto, me divirto bastante. Principalmente, caso vocês não saibam, né? Alguns sabem. Mas, eu também escrevo, né? Um dia, eu quero mostrar para vocês um livro meu, publicado por alguma editora. Espero que uma editora interessante, né? Que tenha algum peso, né? Para poder ajudar as vendas. Porque fazer aquelas publicações por conta própria, às vezes, acaba não dando em nada. Eu mesmo já publiquei alguns contos em coletâneas espalhadas por aí, em que os próprios autores financiam. Não é muito, digamos, com o futuro. Mas, enfim, isso é dilema de escritor. No entanto, por enquanto aqui eu sou um estimulador de leituras de livros. É o que basta, por enquanto, para 2019. Bom, e quais são outras perspectivas para esse ano de 2019 aqui para o canal? É, desse ano não tem a Bienal do Livro aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Mas, tem a do Rio. Ano passado, eu disse que provavelmente eu iria. Já agora, no comecinho do ano, eu já não tenho mais certeza. Porque falta aquela coisita básica que eu sempre invisto para ficar comprando livro, né? Aliás, eu deixo de fazer muita coisa para ficar comprando livro. Estou um grande maluco. Eu que gosto de jogar videogame, né? Faz tempo que eu não compro joguinhos justamente para ter mais livros na estante. Aliás, estante é uma coisa que não existe aqui em casa. Vocês também já devem saber, né? Quem sabe uma das coisas que eu faço aqui nesse ano é fazer uma estante. Poder fazer um cenário novo. Vocês sabem, né? O cenário aqui, quando não tem árvore de Natal, é aquela pilha de livros. Essa é a estante que tem por aqui. É o cenário. Quem sabe as coisas mudam e eu possa fazer um cenário bonitinho com uma estante ao fundo. Seria bastante interessante fechar um ano dessa maneira. Mas voltando ao papo das feiras de livros, né? Não sei se eu vou poder ir à Feira do Rio. Como também já não tenho mais certeza se eu vou para a Flip 2019. Mesmo que, né? Agora tem o incentivo desse grupo de amigos do WhatsApp Booktubers. Lembra? Eu comentei também no vídeo de ontem que a gente se encontrou na Bienal do Livro de São Paulo 2018. Foi bastante bacana, divertido falar com eles. Foi até um pouco rápido. Na verdade, só foi um dia, dois, finalzinho de semana. Não deu para trocar muitas ideias. Mas, com certeza, sim, foi gratificante falar cara a cara com alguém que a gente fica conversando quase que diariamente sobre vários assuntos literários, principalmente. Mas, aquela coisa, voltando a Flip 2019. Eu não sei se dá para ir, porque para lá é um investimento um pouco maior, né? Bom, é fácil, claro, eu vim aqui na Bienal do Livro de São Paulo, porque eu estou quase encostado aqui ao pavilhão de exposições. Mas, não. Ir para o Paraty já fica mais complicado. Mas, se der, sim, eu irei. Aliás, eu nem sei direito qual é o mês certo da Flip. É em abril? É março? Não lembro. É por aí, né? Acho que é. Bom, e falando então das listas de leitura. Claro que eu vou fazer as minhas listas de leitura, mesmo que eu tenha flopado muito no passado. Vou fazer aquelas principais 12 livros para ler em 2019, como também aquela lista que eu criei, inventei. A chamada Jubileu Literário de São 2019. Você sabe como é o esquema dessa minha lista, né? São livros que esse ano, em 2019, vão fazer aniversário. Por exemplo, 10 anos de publicação, 20 anos de publicação, 100 anos de publicação. Às vezes, 200 anos que foi publicado pela primeira vez. É uma lista bem divertida. Eu gosto de fazer essa pesquisa. Também vou fazer, sim, essas duas listas principais. Mas não sei se eu vou acompanhar listas de outras pessoas. Talvez, claro, do Livrada eu vá fazer, sim, a lista. Porque também é interessante, é divertido fazer a pesquisa diante das propostas lá do Yuri, do Canal Livrada. Agora, fora essas três, não sei se vai dar para acompanhar. Mesmo porque tem outros projetos aqui que eu vou tocando ao longo do ano e sempre vai atrapalhando. Realmente, eu não quero acavalar projeto em cima de projeto e depois eu acabar lendo poucos livros ao longo do ano. A ideia é sempre crescer, né? Conseguir ler mais e mais livros. Mas, claro, tudo isso naquela noção geral de que o que importa realmente não é a quantidade de livros que a gente lê durante o ano, mas sim a qualidade deles. Se bem que isso pode variar de leitor a leitor. Por exemplo, um título que eu possa gostar bastante, achar excelente, soberbo até, para outra pessoa pode ser uma mera bobagem. Isso vale, inclusive, para clássicos. Foi o que aconteceu, inclusive, num fato que eu citei no vídeo, ali no finalzinho de 2018, na retrospectiva do ano, lá no vídeo, os piores livros que eu li em 2018. Foi justamente qual o primeiro colocado? Um clássico, um clássico nacional. Qual deles? Não, não vou falar aqui porque senão vai ser spoiler. Dá uma olhada. Tem aqui, na descrição do vídeo, os links de toda a retrospectiva que eu fiz lá no finalzinho de 2018. Lá, então, nos piores livros do ano, você vai ver qual que é o primeiro colocado. Um clássico nacional que eu considero uma bela de uma bobagem. Tá aí. Varia a opinião de leitor a leitor. Ou seja, voltando, né? Por mais listas que a gente faça, a gente nunca tem certeza que a gente vai acertar. E justamente a gente precisa ler os livros e depois, ao final desse novo ano, fazer o balanço e descobrir se foi bom ou se não foi. Tanto assim, principalmente comparando as histórias, comparando a qualidade dos autores e vai por aí. Tem algo mais que eu posso dizer aqui nas perspectivas desse ano? Bom, talvez uma coisa que até eu esqueci de citar no vídeo passado, das retrospectivas que eu fiz ao longo do ano. Falei lá do pessoal do grupo do WhatsApp, de Booktubers, como a gente se encontrou na Bienal, né? Mas eu esqueci de dizer que durante o ano passado a gente fez muito evento em conjunto dos canais para promover uns aos outros. Aquelas populares coisas do Amigos Secretos. A gente fez o Amigo Secreto de Páscoa, fez o Amigo Secreto de Natal. Isso ajuda muito um público de um canal a conhecer o público do outro. Então, espero que nesse ano a gente possa fazer muitas dessas interações também. E no mais, eu acho que é só isso que eu posso dizer aqui para esse vídeo inaugural desse ano de 2019, aqui no Matado de Livros. Eu espero, aí sim, agora eu faço um convite para vocês, que vocês possam participar de todos os vídeos que eu vou lançar aqui nesse ano. E serão muitos, com certeza. Sempre lembrando, né? Em média, eu lanço dois vídeos por dia, de segunda a sexta, alguma coisinha no sábado e no domingo. E sempre em duas faixas fixas de horários. Ao meio-dia, sempre tem o Contos do Meio-Dia. E às nove da noite, tem as outras coisas que rolam aqui no canal. Como os unboxings, os book house, as listas, os TBRs, os comentários sobre o mercado editorial. E muitas outras coisinhas que sempre vão aparecendo em vídeo. Também sempre de segunda a sexta, às nove da noite. Ou alguma coisa extra, aos sábados e domingos. Bom, é isso. Serão muitos vídeos aqui nesse ano. E não espero contar com a ajuda de vocês o tempo todo. Bom, enquanto o próximo vídeo do canal não chega, eu deixo para vocês um ótimo ano novo aqui de 2019. E até mais.